No Alto Paranaíba, uma briga com direito a martelada e facada. Terminou com dois presos, Elcio Fonseca. Tem os detalhes, muita crueldade nessa briga, hein Elcio? Exato Rafael, muita crueldade. E sabe o motivo da briga desses dois homens lá na zona rural de Patos, no distrito de Alagoas? Uma dívida de 70 reais que a esposa de um dos envolvidos tem com outro homem, viu? E segundo a polícia, não é a primeira vez que eles brigam por conta dessa dívida. No começo dessa semana, aconteceu de novo. Mas, agora, por sorte, nenhum dos dois ficou ferido com gravidade. Eles, inclusive, ontem dispensaram atendimento médico. E ao invés de irem para o hospital, foram para a delegacia para tentar resolver essa história, Rafael. Que absurdo, viu? Briga por causa de dívida de 70 reais. É, para acabar, obrigado, viu Elcio, pelas informações. A notícia não para.